Olá, turma do quinto ano! E aí, como vocês estão preparados aí para mais uma videoaula, para mais uma vez aprendermos aí sobre assuntos interessantes, né? Ficarmos aí sabidos, olhem só, vamos ver sobre o que nossa videoaula vai falar hoje, qual o assunto, qual o tema. Vamos lá, meninos e meninas! Olhem só, turma, a nossa aula é de linguagens e nós vamos estudar sobre tempos verbais. A gente já estudou sobre tempos verbais, né? Observando ele em alguns gêneros textuais, observando também o conceito de verbo, o que a palavra verbo determina, né? Em relação à classificação de algumas palavras. E a gente já entendeu sobre o que é verbo, mas nesta aula a gente vai continuar e observar os tempos verbais nos verbos da nossa rotina. Por isso, a PRO colocou aqui para iniciar, não é? Entre os conteúdos, entre o que a gente vai observar de explicação, essa imagem para a gente analisar. Observem aí uma espiral, não é? Com números. Essa imagem aí nos faz pensar, nos faz lembrar, não é? Do tempo passando. E a gente observa aí que tem um início, não é? Que começa e a gente não consegue enxergar o fim. Porque o tempo é assim, não é? Ele passa, passa e a gente vai observando que as coisas vão acontecendo no decorrer desse tempo sendo passado. E aí, nesse decorrer de tempo, não é? Os intervalos de tempo que podem ser curtos, podem ser longos, podem também a gente não saber quando termina, né? Como a nossa vida. A gente vai praticando ações, a gente vai vendo coisas acontecerem. E aí, os verbos entram justamente nessas ações, nas coisas que estão acontecendo, que já aconteceram ou que vão acontecer. Porque os tempos verbais são o quê? Os três tempos verbais principais, o passado, o presente e o futuro. Para a nossa leitura do dia, a Pró trouxe um poema escrito por Mário Quintana, que se chama O Tempo. Vamos acompanhar a leitura junto com a Pró? A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram cinquenta anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Lindo, né, o poema? Nos faz aí pensar no quanto a passagem de tempo acontece. É algo que acontece para todo mundo, né, na vida de todas as pessoas. E o quanto a gente não pode desperdiçar o nosso tempo fazendo as coisas que nos deixam bem. Amando, né, procurando ser feliz, ser alegre, aproveitando as oportunidades, porque o tempo passa. E a maioria das coisas que a gente deixa de fazer, a gente não consegue voltar atrás e fazer. Ou fazer da mesma forma que a gente faria. Então é preciso aproveitar esse tempo que está passando aí, ó, de forma que às vezes a gente nem percebe. Mas é preciso aproveitar. E aí, falando em aproveitar o tempo, a gente vai para o assunto, né, que vamos estudar nessa videoaula. E aí a Pró colocou essa frase para a gente pensar um pouquinho. O homem sempre se preocupou em contar o tempo. Então, assim, por mais que o tempo passe, a gente, em muitas vezes, em muitas situações, a gente não perceba, né, o tempo passando, a não ser que a gente fique contando, né, no relógio, observando aí a passagem dos minutos, das horas. O tempo passa e a gente vai vivendo as coisas que o tempo vai proporcionando, que a vida vai nos proporcionando. Mas essa ideia de calcular o tempo, de contar o tempo, sempre foi algo que preocupou o homem. E aí, desde o início, né, há muitos anos atrás, a partir do momento que o homem teve essa percepção de que o tempo ia passando e, junto com esse tempo passando, as coisas iam mudando, que o homem começou a inventar instrumentos e formas de medir o tempo e de perceber quanto tempo se passou. Então, assim, utilizando primeiramente elementos da natureza, o homem inventou aí vários tipos de relógios. Relógios usando areia, usando água, usando a sombra, né, projetada aí, principalmente pela luz do sol. A partir daí vieram as invenções dos relógios. E hoje a gente conta com equipamentos tecnológicos que conseguem contar a mínima parte do tempo, né? E hoje a gente já percebe aí o tempo sendo contado em segundos, em minutos e horas, que são grandezas maiores, mas o homem consegue contar o tempo também em milésimos de segundo, né? Que são coisas aí muito rápidas. Isso serviu para que o conhecimento avançasse, né? E permitisse aí a percepção, permitisse a constatação de muitas ideias que o homem tem em relação ao tempo. E aí, além dos relógios, né, contando aí os minutos, os segundos, contando as horas, a gente tem também o uso do calendário para contar os dias da semana, para contar os meses do ano, para contar o ano em si, os dias. E aí a gente visualiza o quanto o tempo faz parte da vida cotidiana das pessoas. E essa contagem, o quanto é importante para que a gente organize as nossas atividades, não é? As nossas ações do nosso dia a dia em relação ao tempo que a gente tem. Todo mundo sabe que o dia tem 24 horas. Mas nesse período aí de 24 horas, você precisa dormir, você precisa se alimentar, você precisa tomar banho, quem trabalha precisa ir trabalhar, quem estuda precisa ir estudar. Então, aí são várias ações, não é? Várias atividades que as pessoas desenvolvem no decorrer do dia e que precisam estarem programadas dentro do tempo que cada pessoa tem. E aí é por isso que existem as rotinas. Você sabe o que é uma rotina? Se a gente for lá no dicionário procurar o significado da palavra rotina, aparece assim, ó. Em um dos dicionários você pode encontrar a mesma resposta aqui que a Pro colocou para mostrar para vocês. Aí cada dicionário traz algumas definições, mudam, né, algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Sequência dos procedimentos, dos costumes habituais. Modo como se realiza alguma coisa. Sempre da mesma forma. Rotina matinal. E aí quando a gente fala em rotina, a gente lembra das atividades, das ações que a gente desenvolve durante o nosso dia, de forma organizada ou não, mas assim sequenciada. Então assim, você provavelmente tem um horário para acordar, um horário para tomar café, tem um horário para poder assistir a sua videoaula, né, se você assiste pela manhã ou se você assiste pela tarde. Mas tem aí um horário em sua casa para todo mundo sentar, para almoçar. E tem um horário de você sair para brincar, tem um horário de tomar banho, né, ou de praticar alguma das ações de higiene, escovar os dentes. Ah, chegou a hora de você ir lavar o cabelo. Está na hora de você ajudar nas tarefas de casa. E tem hora de dormir também. Então a gente observa que em determinados momentos, a gente tem a ação para aquele horário, para aquele momento. Isso se chama rotina. A rotina, ela está então relacionada aos nossos hábitos e aos nossos costumes. Às coisas que a gente desenvolve, que a gente pratica no nosso dia a dia. Então ela está relacionada aí ao hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo modo. Também está relacionada à sequência de atividades ou etapas, ou a um quadro cronológico de atividades. E as rotinas, elas podem ser planejadas ou não planejadas. Algumas crianças ou até pessoas adultas gostam às vezes de anotar todas as ações ou as atividades que precisam ser desenvolvidas no decorrer do dia. Algumas pessoas até colocam o horário, né? Para iniciar aquela atividade. Isso é uma rotina planejada. A rotina não planejada é aquela que você faz de forma natural. Existem horários pré-estabelecidos, mas não estão necessariamente anotados, né? Num quadro, numa tabela. Tem pessoas que às vezes até expõem essa rotina planejada, né? Num quadro, colam na parede, colocam lá com limazão na geladeira. Então, assim, existem formas diferentes de organizar uma rotina. E aí você pode expor, planejando isso ou não. É muito interessante observar que as rotinas, elas são necessárias. É algo que pode ajudar a organizar a nossa vida. Então, assim, a gente não pode também viver aleatoriamente. Não que a gente necessite ter uma rotina anotada e seguir a risca, não é? Todas as ações e programações que estão lá anotadas ou foram organizadas para serem cumpridas durante o dia. Mas é muito importante a gente estabelecer horários, né? Estabelecer formas de organizar a nossa vida. Então, o adulto precisa de rotina. E as crianças, os adolescentes também precisam de rotina, né? Especialistas que estudam aí o comportamento das pessoas indicam a rotina como algo que ajuda a gente ficar mais organizado, a gente conseguir administrar melhor o nosso tempo. Para que quando chegue no final do dia, a gente consiga ter ali feito, ter desempenhado todas as responsabilidades, todas as ações que a gente precisaria desenvolver durante o dia. para que a gente tenha sucesso na escola, no trabalho, né? E também nas nossas tarefas de casa. Então, é muito importante. Se você não tem rotina, né? É um ótimo momento aí para pensar nisso e tentar organizar a sua vida, as suas ações, as suas atividades, de forma que você estabeleça horários, né? Tempos, momentos, para desenvolver todas as ações que você precisa desenvolver durante o seu dia. E aí a Pró colocou como sugestão essa tabelinha. Essa é uma forma de fazer a rotina planejada, né? Estabelecer ali durante os dias da semana, horários, ou pelo menos, quais são as atividades que você precisa desenvolver em cada dia. Então, você pode colocar ali horários para acordar, para tomar café, o horário que eu preciso me dedicar à escola, aos estudos, o horário de fazer atividade de casa, ah, o horário para ajudar a mãe, o pai, para ajudar a avó, o horário para brincar também é muito importante, e também estabelecer um horário para dormir. Eu preciso cumprir, arrisco esse horário? Muitas vezes não, não é? É só uma forma de representar a organização na nossa vida. É interessante a gente observar que ao organizar a minha rotina e ao determinar horários para eu fazer cada coisa que eu tenho para fazer, eu acabo levando essa ação de organização para a minha vida pessoal também. Então, a rotina é algo que pode nos ajudar em várias outras coisas, né? Que estão ligadas aí ao que a gente faz no nosso dia a dia. Porque a pessoa organizada vai desenvolver muito melhor as suas ações, como aluno, como professor, como profissional, qualquer que estiver trabalhando dependente do trabalho. E também como pessoa. Aí é só uma sugestão que a Procolocou de uma tabela, mas você pode anotar no caderno, ou não pode nem, não precisaria me anotar ou expor, né? Mas pelo menos pensar, planejar, de que forma a sua rotina, ela pode ser estabelecida, né? Ela pode ser organizada. Para que seu tempo seja melhor administrado e as ações que você desenvolve durante o dia, elas sejam cumpridas, né? Elas sejam todas ali completas e você ganhe tempo, aproveite aí o seu tempo da melhor forma possível. Mas voltando aí aos tempos verbais e lembrando aí dessa passagem do tempo, né? Das coisas que já aconteceram, das coisas que estão acontecendo e também das coisas que vão acontecer, a gente volta aí para reavisar o que é verbo. Estão lembrados aí o que é verbo? Ó, verbo é Uma palavra que indica ação, estado, mudança de estado, ou fenômeno da natureza. A gente já viu aí que verbo, ele abrange várias palavras, né? As palavras possuem aí características diferentes e se caracterizam, se enquadram em classificações diferentes. E uma dessas classificações é o verbo. Então, quando a palavra, ela indica ação, quando ela indica estado, ou quando ela indica fenômeno da natureza, essa palavra, ela é classificada como verbo. E aí a gente já viu que os verbos, elas são palavras variáveis, né? Elas podem variar ao modo, podem variar no tempo, podem variar também na pessoa do verbo, né? Porque eu posso falar, você, pode ser nós, pode variar no número aí, porque pode ser uma pessoa só fazendo, praticando a ação, ou pode ser mais de uma pessoa, então ela pode variar aí em singular e em plural. E outras variações, né? Que aparecem aí dentro da classificação das palavras que são determinadas como verbo. A gente aqui vai observar os tempos, né? Os tempos verbais e como o verbo se modifica dentro desses tempos. Os tempos principais são passado, presente e futuro. Passado, se relacionando com algo que já aconteceu, né? Com algo que já está lá atrás, nessa linha do tempo aí, nesse percurso do tempo. O presente significando algo que está acontecendo no momento, né? Que está ali no presente, está acontecendo no momento da fala, da ação. E futuro, há algo que ainda está lá na frente, no percurso do tempo, que ainda irá acontecer. E aí, quando a gente pensa em tempos verbais, os acontecimentos da rotina, a gente observa aí que, a todo o tempo, quando eu estou aí fazendo as minhas ações, né? Organizando a minha vida dentro daquilo que eu planejo fazer durante o meu dia, seguindo aí os pensamentos, as organizações da rotina, a gente vai pensar em ações a serem praticadas. Então, eu vou acordar, eu vou tomar café, eu vou almoçar. Isso tudo aí, todas essas ações, elas são determinadas como verbos. E a prova coloca aí agora exemplo de algumas frases dentro aí das ações que são praticadas na rotina, normalmente na rotina de qualquer pessoa. e onde a gente vai poder identificar dentro dessas ações da rotina os verbos, observando aí esses verbos dentro de cada tempo que eles aparecem. Vamos lá para o primeiro exemplo? Olhem só a frase que a Pró colocou. João acordou, levantou da cama e escovou os dentes pela manhã. Então, a gente observa aí que João desenvolveu várias ações, dentro da sua rotina diária. A Pró colocou em cor diferente as palavras aí que são classificadas como verbo para a gente identificar. Então, observem aí as palavras acordou, levantou e escovou. O que a gente consegue perceber dessas palavras? A gente consegue perceber que elas indicam ações que já foram realizadas. Então, indica algo que já aconteceu. Por isso, esses verbos, nós dizemos que eles estão aí, ó, no passado. Então, o tempo dos verbos acordou, levantou e escovou. O tempo desses verbos passado. E aí, agora, outro exemplo de frase, ó, neste momento, Pedro almoça e mais tarde estudará. Olhem só, novamente, ações desenvolvidas aí por Pedro, mas podem ser desenvolvidas aí por qualquer outra pessoa, por você, inclusive, ações da rotina. E a gente consegue identificar aí, ó, duas palavras classificando essas palavras como um verbo. A palavra almoça e a palavra estudará. O que que a gente observa aí da palavra almoça? Quando eu falo assim, ó, Pedro almoça, eu estou me referindo a uma ação que está sendo praticada neste momento. Então, no caso da palavra almoça, qual é o tempo? É o tempo, ó, presente. Mas, quando eu digo que Pedro mais tarde estudará. A palavra aí estudará é um verbo e está no tempo, ó, futuro. Por que eu sei que estudará está no tempo futuro? Porque está indicando algo que Pedro ainda irá fazer, né? Algo que ainda não aconteceu, que ainda vai acontecer. Então, indica uma ação do futuro. E a gente continua. Agora, quem apareceu foi Marina. Marina assistiu sua videoaula e responderá todas as atividades. Muito bem, Marina. Marina aí é estudiosa. Então, quando a gente observa as ações desenvolvidas por Marina, a gente observa aí duas palavras classificadas como verba pro também colocou aí em destaque. Estão vendo? Assistiu e responderá. Vamos pensar na palavra assistiu agora? Ó, Marina assistiu. Quando a gente pensa aí no verbo assistiu, a gente percebe que se refere a uma ação que já foi realizada. Então, qual é o tempo passado? passado. Mas, quando fala que Marina responderá, olhem só, Marina responderá. Então, é uma ação que ainda vai acontecer, não é? Então, essa ação aí está no tempo futuro. Olha só, outro exemplo. E Marina continua, não é? Com as suas atividades aí da sua rotina. Olha a próxima frase. Ela escova seus dentes e dormirá em breve. Nessa frase aí, a gente consegue identificar dois verbos. Escova e dormirá. Quando a gente pensa aí no verbo escova, tá ouvindo? Ela escova. A gente está se referindo a uma ação que Marina está praticando, ó, neste momento. Então, qual é o tempo? Presente. Mas, quando a gente diz assim, Marina dormirá em breve. Dormirá. Se refere a uma ação que Marina ainda vai praticar, ela ainda vai fazer. Nesse caso aí, qual é o tempo? É o tempo futuro. vamos observar e separar os verbos. Olhem só, a Pró colocou aqui agora alguns exemplos de frases, né, representando ações da rotina, ações desenvolvidas aí por diferentes pessoas, para a gente observar, primeiro, identificar qual palavra é o verbo e tentar depois identificar aí qual o tempo em que esse verbo apareceu, certo? vamos aí para a primeira frase, ó, ontem a professora leu uma história. Qual palavra aí vocês identificam, né, e classificam como verbo? Eu vou ler devagarzinho para a gente entender qual palavra aí está indicando a ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Lembra aí que verbo tem essa definição. Então, vamos lá. Ontem a professora leu uma história. Nesta frase aí, ó, o verbo é a palavra leu. Isso, muito bem, quem acertou, ó, parabéns. A gente vai passar agora para a segunda frase. Sairei mais cedo amanhã. Vou ler novamente. Sairei mais cedo amanhã. Qual palavra aí desta frase está indicando a ação, estado ou fenômeno da natureza? Olha só. A palavra sairei. Isso aí. Vamos para a próxima frase. Luciana recita uma poesia. Qual palavra aí a gente classifica como verbo? Luciana recita uma poesia. A palavra que indicação aí, ó, é a palavra recita. Então, o verbo é recita. Nós já terminamos o trabalho. Nós já terminamos o trabalho. A palavra aí que indicação é, ó, terminamos. os alunos brincarão no pátio. Olhem só. Os alunos brincarão no pátio. Qual a palavra aí que está indicando a ação e que a gente vai classificar, não é? Ela é classificada como verbo? Brincarão. Agora, visitaremos a vovó no domingo. visitaremos a vovó no domingo. Então, a palavra aí que indicação é visitaremos. E a última frase diz assim, eu dividi meu chocolate com ele. Eu dividi meu chocolate com ele. A palavra aí que indicação é a palavra dividir. E aí a gente vai agora observar os verbos que foram destacados aí em cada frase. Na primeira frase a gente vê aí o verbo ó, leu. Que vem do verbo ler. Que é a segunda conjugação porque termina em er. Estão lembrados? Sairei. Que vem do verbo sair. Recita. Que vem do verbo recitar. Terminamos. Que vem do verbo terminar. Primeira conjugação ó, termina em ar. Brincarão. Que vem do verbo brincar. Visitaremos. Que vem do verbo visitar. E dividir. Que vem do verbo dividir. Que é terceira conjugação terminado em ir. Ah, mas eles não estão terminados aí em ar. em er ou ir. Porque eles estão conjugados. Eles estão aí dentro de um modo, dentro de um tempo, não é? Associados a uma pessoa do singular ou do plural. Eles não estão na sua forma infinitiva, não é? Que é a forma lá original do verbo. Eles já estão conjugados. A gente disse que eles estão conjugados porque eles estão dentro de um tempo, de um modo. E também associados aí uma pessoa do verbo e ao número também. Estão aí no plural, alguns no plural, outros no singular. Associados aí ao eu, ao você, ao tu, ao nós, ao eles. Então, a gente observa aí pessoas diferentes também, praticando aí as ações determinadas por cada palavra. Mas aí a gente volta para o que a gente está estudando que são os tempos, pensando aí no passado, no presente e também no futuro. E a Pro colocou aqui uma tabela. Estão vendo? Dividiu essa tabela em três colunas. Uma coluna para o passado, uma coluna para o presente e uma coluna para o futuro. Passado, lembrando aí que são os verbos que indicam ações, né? Que já aconteceram. Presente são os verbos que indicam ações que estão acontecendo no momento e futuro indicando as ações que ainda irão acontecer. E aí os mesmos verbos aí das frases a gente vai enquadrar nessa tabela separando aí o tempo em que cada um está. Vamos lá? no primeiro verbo que é leu a gente observa aí leu é algo que já aconteceu. Então leu está na coluna do passado porque é algo que já aconteceu. Quando a gente sai agora para a segunda frase sairei onde é que eu vou colocar o verbo sairei? Sairei indica algo que ainda vai acontecer. Ela ainda vai sair ela ainda não saiu. Então é o tempo aqui é futuro agora a gente vai para recita quando a gente fala Luciana recita a gente está falando em algo que está acontecendo neste momento então recita é um verbo que está no presente e agora vem terminamos ó nós já terminamos o trabalho então é algo que já foi concluído que já foi realizado é uma ação já feita então terminamos entra na coluna do passado brincarão olha só brincarão a gente percebe que é uma ação que ainda vai acontecer não é? os alunos ainda vão brincar eles não brincaram eles brincarão então brincarão entra na coluna do futuro visitaremos ó algo também que vai acontecer então também entra na coluna do futuro e o último verbo é dividir eu dividi então é algo que já foi feito já foi realizado então o verbo dividir entra aqui ó na coluna do passado e aí agora com você pensem aí ó na sua rotina se não é organizada de que forma você pode organizar sua rotina se preferir pode anotar fazer uma tabelinha expor aí colar no guarda-roupa na geladeira na porta do quarto né pra que você se organize e observe tudo que você tem pra fazer e possa administrar melhor o tempo pra que o tempo não passe aí sem perceber e de repente não der não consiga você não consiga cumprir todas as coisas que você precisa fazer em sua vida aí pra ter sucesso na escola pra ter sucesso no que você estiver fazendo então organização é um passo muito importante é um instrumento muito importante pra vida de qualquer pessoa se você já faz já organiza sua rotina ótimo né muito bom mas pra quem não faz pode pensar aí nessa ideia de organizar e determinar horários pra tudo pode organizar no papel ou não né pode ser só mentalizar e determinar pras suas ações sem necessariamente estarem anotadas mas é uma dica que a pro deixa né organização da rotina e aí pensando nessa rotina observem aí o que é que você faz quais são as ações que você desenvolve durante o seu dia desde o acordar até a hora de dormir você não vai ficar acordado aí o tempo inteiro né também não vai dormir o tempo inteiro então eu sei que vocês desenvolvem aí muitas coisas durante o dia pense aí pense nas frases que podem ser formadas através dessas ações pensem também aí nos verbos que podem aparecer nessas ações e aí vamos pensar se esses verbos estão aí no passado se estão no presente se estão no futuro e pensando nisso fiquem aí de olho na atividade que a sua ou o seu professor preparou pra dar continuidade né às explicações e orientações dessa videoaula e a gente se encontra num próximo momento tchauzinho viu turma tchau 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 tchau